hoje nós vamos fazer uma receita de moela na panela de pressão com um molho delicioso super temperado a moela fica macia nossa gente é muito gostoso essa receita é uma receita da minha mãe me remete à infância porque lá em casa sempre ela fazia com purezinho de batata nossa é muito gostoso muito bom mesmo gente se você tá chegando agora no canal deixe seu like faça sua inscrição acione o sininho para receber as notificações porque sempre tem receitinhas gostosas vamos então começar a preparar essa moela deliciosa vamos usar então para fazer a nossa moela deliciosa um quilo de moela de frango salsinha a gosto uma cebola três dentes de alho um sachê de molho de tomate e as ervas vocês usem da preferência de vocês eu estou usando pimenta calabresa páprica picante alho poró desidratado colorau um mix de cebola alho e salsinha desidratado e tomilho essas são as ervas que eu estou usando nessa receita mas use fiquem à vontade e usem as da preferência de vocês então gente eu vou ensinar vocês a limparem a moela essa moela da sadia ela vem praticamente limpa eu separei aqui umas duas que então que vieram mais sujinhas para poder ensinar vocês a limparem tá então vocês têm que retirar toda essa gordurinha aqui tá retirou essa gordurinha esse cebinho que vem aqui junto ó o resto já está toda limpa porque ela praticamente veio limpa eu dei uma revisada tirei o que tinha de excesso de cebinho e agora pessoal vamos lavar com vinagre deixar um pouquinho de molho nesse vinagre depois vamos enxaguar para a gente já começar a receita tá deixa uns 10 minutinhos nesse vinagre o importante depois é lavar ela bem vou deixar então agora uns 10 minutinhos e a gente já volta para vou lavar tirar então todo esse vinagre quando passar os 10 minutos e a gente já volta deixei então 10 minutos de molho no vinagre já lavei já está bem limpinha e a gente vai começar agora então a nossa receita pessoal já coloquei óleo na nossa panela tá um fio de óleo vocês podem usar azeite óleo banha o que for da preferência de vocês colocar o nosso alho deixar então o alho dar uma leve dourada vamos colocar nossa cebola vou colocar as nossas moelas o importante gente é sempre deixar a cebola murchar bem tá vamos agora colocar o nosso sachê de molho de tomate vamos misturar os nossos temperos meia colher de sopa de sal depois a gente vai provar o sal se for necessário a gente coloca um pouquinho mais vamos tampar a nossa panela de pressão assim que levantar a fervura a gente vai baixar o fogo e eu vou falar para vocês quanto tempo ficou no final do cozimento então ficou no fogo na panela de pressão por uma hora e 15 mas aí quando deu 30 minutos eu desliguei abri a panela mexi quando deu também uma hora eu também conferi para ver se já não estava pronto mexi e deixei mais 15 minutos então total na pressão uma hora e 15 agora gente eu destampei a panela e estou deixando só dar uma engrossadinha nesse molho mais uns 10 minutinhos já está pronto então nosso molhinho já encorpou vamos colocar nossa salsinha e desligar gente está super macia delicioso tempero gostoso sal está perfeito então vocês provem se for necessário vocês coloquem um pouquinho mais de sal sempre é bom a gente botar um pouquinho a menos e se necessário colocar mais e vamos agora então servir essa delícia olhem esse molho gente que delícia nossa moela ficou pronta está deliciosa macia e agora a gente vai almoçar essa delícia está realmente divina gente para quem gosta de uma moela faça essa receita porque você vai amar fica muito gostosa bem temperada nossa é muito bom gente acabamos de almoçar e está uma delícia essa moela bem macia o molho bem temperado nossa é bom demais com purezinho de batata gente foi o nosso almoço é muito gostoso se você está chegando agora no canal e ainda não deixou seu like gostou da receita então vamos lá não se esqueça de deixar o like para a gente é super importante acione também o sininho para receber as notificações se inscreva no canal e obrigada a todos pela companhia beijinho no coração e tchau 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 tchau